Tenho uma palavra pra você, não desanimes Tudo que você pediu a Deus já está vindo Esses dias Deus te viu chorar, no canto escondido Você não conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando consolo pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Sabe por quê? Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus que me enviou aqui Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E com muita certeza Eu sei que Ele vai Mudar Mudar teu rumo Ele está enviando Ele está enviando O consolo Pra tua alma Mudar Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo Não deixe a esperança Não deixe a esperança Você precisa crer Vai chegar A solução A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mais uma vez Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo Vai passar Vai passar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus Vai passar Vai passar